E aí, Libertadores? Eu quero ouvir Palmeiras! Eu quero ouvir o Flamengo! Vamos começar essa festa! Eu quero ouvir Palmeiras! Vamos lá! E aí, vai! ?! Eu quero ouvir Palmeiras! Everyone always... Cana-fear, cana-fear, play, play! O.O.O.O... Yo! Ya, ya, ya! Da, da, da. Yeah, yeah, yeah. A mim me gusta Every time you look at me That way a mim me gusta All the dirty things you need Every day a mim me gusta Cada detalle que te hago Y que me haces bien is what I like. Yeah, yeah, yeah. is just what I like A mim me gusta la mujeres when they shake that yeah, yeah, yeah. A mim me gusta Se inscreva no canal. 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 E aí E aí